Mas, pastor, eu só há de concordar também que falta muita capacitação e habilidade das igrejas mais tradicionais para lidar com esse público que sofre realmente com a homossexualidade. O que fazer? Qual o caminho, qual o direcionamento a igreja deveria tomar para abraçar esse público e cuidar deles? Porque, por exemplo, você vai numa igreja mais tradicional, o homossexual chega lá e ele se sente meio que ameaçado. Ele se sente machucado pelos olhares. Infelizmente, a comunidade igreja tradicional, eu não digo que são homofóbicos, mas existe um preconceito sobre a pessoa do homossexual. Alguns vão dizer que é demônio, outros vão dizer que é doença, mas ninguém consegue tratar de forma como o senhor tem um trabalho. Isso, eu digo, a maioria das igrejas no Brasil. Então, vê essas igrejas, inclusive, abraçando. Porque existem homossexuais que lutaram praticamente a vida toda para ser livre da prática homossexual e não conseguiu. Aí vem um pastor, uma pastora que diz que Deus aceita como ele é e que a santidade da Bíblia não está falando relacionado simplesmente a homossexualidade e sim a fidelidade. Eles acabam se deixando levar por esse engano. O que fazer? Entender que conversão não anula instinto. A nossa conversão e o nosso casamento não anulou que Adão quer todas as mulheres do mundo. E se a gente der vazão à carne, Adão vai ter fome pelo pecado. Então, um homossexual fiel a Deus, a conversão dele não diz respeito ao instinto morrer e não significa que ele tem que casar com sexo oposto. Alguns vão conseguir, glória a Deus por isso, outros não. A missão de um homossexual convertido não é casamento heterossexual. É viver para a glória de Deus, é ser um adorador. É não pecar. Então, talvez sempre vai ser o espinho na carne dele. Tem pessoas que morreu o desejo, glória a Deus. Tem pessoas que não. Vão ficar administrando aquele impulso a vida inteira e vão ter que clamar ao espírito e à palavra. E a igreja tem que humanizar essa visão. Se o hétero não tem um impulso morto, o homo... E aqui eu quero ajudar a igreja. É diferente homossexualidade de homoafetividade. Então, a homossexualidade impõe atividade sexual. Homoafetividade impõe a atração do afeto. Então, um homossexual convertido, ele pode ter homoafetividade sua vida inteira. Ele pode emocionalmente se identificar com o mesmo sexo. O que ele não pode? Ser homossexual. Ter atividade sexual homo. Isso curaria essa dor. O cara vai, tem uma verdadeira experiência com o Senhor, mas chega para o seu discipulador, seu pastor, continua tendo desejo. Ah, então não converteu. Não, esse pastor tem que ser maduro, humano, para dizer, filha, seu espinho na carne. É tipo assim, ó, Saulo de Tarso, que matou e mandou prender Deus e o mundo, convertendo agora e sendo acusado pelos cristãos carnais. Então, ele tem que falar para ele mesmo, na renovação do entendimento. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Então, a igreja tem que falar isso. Sentir, você vai sentir. Você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça. Você vai ser tentado, mas você pode impedir um pássaro de fazer um ninho na sua cabeça. Então, você tem que governar seu sentimento e seu instinto sexual pelo espírito e pela palavra. Mas vem, você é mais um dos hipócritas. Entende? Você não pode ceder ao desejo. Desejo todo mundo tem, cara. A gente está lá na academia, eu falo para os caras. Não consegue? Faz a série e baixa a cabeça. Faz a série e bota o boné nos olhos. Sentimento é sentimento. Sentimento não define identidade. É isso que a religião tem que aprender. Sentimento é só sentimento. Perfeito, perfeito. Precisamos aprender.